Atenção para os concurseiros de plantão, viu? Porque a Sanessu ainda está com inscrições abertas para alguns cursos. Tem vagas, inclusive, aqui para Três Lagoas. A Tati Simons chega agora com as informações. Segue até o dia 11 de novembro o período de inscrições para concurso na Sanessu, empresa de saneamento de Mato Grosso do Sul, que oferta 74 vagas para 26 profissões, além de formação de cadastro reserva. Os salários variam de R$ 1.606,00 para candidatos com nível médio até mais de R$ 6.337,00 para quem possui ensino superior completo. Para Três Lagoas estão disponíveis cinco vagas. São três oportunidades para o cargo de agente em saneamento e a exigência em ensino médio completo com salário de R$ 1.606,00. Também para nível médio, existe a oportunidade para assistente administrativo. O salário é de R$ 2.474,00. E uma vaga para técnico em manutenção eletromecânica. O edital exige formação técnica na área e o salário é de pouco mais de R$ 3.000,00. Quem possui formação em técnica em análise e tratamento também pode concorrer no processo seletivo. Mas neste caso, o edital cita que é para a formação de cadastro reserva. As inscrições são feitas somente pelo site do Instituto AOCP. A taxa de inscrição varia de acordo com o cargo escolhido pelo candidato. O valor mais baixo é de R$ 80,00 e o mais caro é no valor de R$ 100,00. A prova objetiva será aplicada apenas em Campo Grande e em Dourados no dia 19 de dezembro deste ano. O valor mais baixo é de R$ 100,00.